Obras sugeridas pela população e vias de escoamento de grãos são prioridades no plano de 100 dias do Ministério dos Transportes. A pasta tem mais de um bilhão e meio de reais em caixa para viabilizar o projeto até abril. Ampliar a malha ferroviária, recuperar rodovias e reduzir a perda de vidas no trânsito. Objetivos prioritários do Ministério dos Transportes para os 100 primeiros dias de governo. Antes de definir o planejamento, a pasta abriu espaço para a participação popular. Durante 15 dias, foram 6 mil contribuições, mais da metade feita por pessoas da sociedade civil, usuários dos serviços. O projeto dá certo, no meu ponto de vista, é dar certo para o público, que representa o cidadão, e para o privado. O projeto só dá certo quando ele atende as duas partes. A pedido da população, o Ministério incluiu no organograma a concessão e a duplicação da BR-381. A conclusão da duplicação das BR-101, 116, 470, 386 e 080. E a manutenção da BR-364. As vias usadas para escoamento da safra de grãos, como a BR-158 e a 163, devem encabeçar a lista. O que significa 861 quilômetros de rodovias construídas ou revitalizadas e 670 quilômetros de obras retomadas. O plano também prevê a construção de pontes, obras de emergências causadas por chuvas e reforços em ferrovias. Segundo o ministro Renan Filho, o setor conta com R$ 1,7 bilhão para viabilizar o projeto. Ele também quer garantir investimentos da iniciativa privada. A ideia do governo é ampliar investimento para fortalecer a competitividade internacional do país, preservando as condições ambientais que o país tem, porque a gente precisa delas também para vender o que a gente produz.